Seção 3ª. Da licença à gestante. Artigo 228. A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença por 180 dias, com vencimento e vantagens do cargo. § 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do início do oitavo mês de gestação. § 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto. § 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a funcionária será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Artigo 229. A funcionária gestante, quando ocupante de cargo cujas atribuições exijam esforço físico considerável, será deslocada para a função compatível com o seu estado, a partir do quinto mês de gestação. Artigo 229. A servidora gestante ou lactante será afastada do ambiente e, ou da atividade insalubre e, ou perigosa enquanto durar a gestação e, ou durante o período legal da lactação, devendo exercer suas atividades em local salubre. Artigo 230. A funcionária que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 12 anos de idade incompleto será concedida a licença remunerada de 180 dias, mediante apresentação de documento oficial comprobatório da adoção ou da guarda. Artigo 231. Em qualquer dos casos previstos neste capítulo, após o término da licença, a funcionária de esporá de uma hora por dia, para a amamentação do filho, até os seis meses de idade.